Muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma vez um episódio aqui do Investindo no Pior Time do FIFA, mano. Lembrando a todos, caso você não tenha assistido os outros episódios, nós pegamos um dos piores times do FIFA, botamos na quarta divisão, criamos várias regras, agora nós estamos na Premier League. Na verdade, a gente chegou na temporada passada da Premier League e o nosso objetivo era ser campeão da Premier League. Não conseguimos, ficamos em segundo, porém, nos classificamos para Champions. Então, em cinco temporadas, essa vai ser a sexta e vai ser a primeira vez que nós vamos participar da Champions League. E aí, a regra do episódio de hoje é o seguinte, poderemos contratar mais três jogadores para o nosso time sem limite de over. Podemos contratar um cara 99 se existir? Poderemos. Então deixa o like, se inscreve no canal e não se esqueçam, mano, está rolando o Rumo ao Estrelato todos os dias, porque vocês estão gostando muito. E eu estou realmente muito feliz com o feedback da série, está espetacular. Seis horas, termos mais episódio, fica ligado, tá? Se você não receber notificação, já anota o seu celular, assine o sininho do YouTube, vem aqui seis horas no canal que vai ter um episódio fresquinho para vocês. Agora, bora investir. Bom, já estamos numa nova temporada. Olha só, manos, temos um grande problema aqui. O Baile, ele se machucou e ele vai ficar três meses fora. Pois é, tivemos realmente um grande problema aqui. E aí, vamos contratar um novo ponto de esquerda. Andei olhando os comentários do vídeo, vocês pediram para eu contratar um lateral direito e um zagueiro também. Então, vamos lá. Para a lateral direito, eu selecionei o Arnold, né? O Alexander Arnold, que, mano, para mim, é um dos melhores laterais aí do mundo na vida real. E aqui no jogo, ele também é. Ele tem 89 de over e só tem 24 anos. Olha só as características dele ali, as habilidades dele. Ele realmente é um excelente lateral, manos. Ele está valendo entre 71 e 102 milhões, porém, a multa rescisória dele é 117 milhões. O outro jogador, que é um zagueiro, que vocês indicaram, é o Van Dijk. Mano, a gente já tem o Elite. Agora a gente vai ter o Van Dijk. Vamos ter a dupla holandesa maravilhosa da nossa zaga e ninguém vai passar por eles. 91 de over, 31 anos. Não preciso falar mais nada do Van Dijk. Vamos ver quanto ele está valendo aqui. Entre 84 e 126 milhões. E o jogador, no lugar do Baile, vai ser o Sané. Por quê? O Sané tem um over altíssimo. A dedicação no ataque dele é alta. Ele é ponta esquerda, é a posição que a gente precisa. E outra coisa importante, ele só tem 27 anos e o over dele é 92. Muita gente falou, Lucas, contrata o Neymar para a ponta esquerda. Só que o Neymarzinho já está com 31 anos e já está com 89 de over. Ele já está caindo o Neymar. E vale muito mais a pena trazer então o Sané, que vai chegar, mano, instalando o nosso time. E ele está caro para um caramba. Ele vale entre 123 milhões a 170. Como ele vai ser o mais complicado, vamos começar por ele. Bom, o treinador vai ter que oferecer um grande valor, né, mano? Vocês viram que ele vale entre 123 e 170. Eu começava oferecendo aqui 130 milhões para ver o que o treinador do PSG fala. 171. Mano do céu, o cara subiu lá em cima, tá ligado? Subiu lá em cima é ótimo, né? Óbvio. Parabéns, Lucas. Tá, vamos botar aqui. 150 milhões. Vamos negociando. 150 milhões, hein, mano? É dinheiro para um caramba, velho. Bom, eles estão decididos que vão manter 171 milhões. Então, tudo bem, 161 milhões. Olha, dinheirinho à vista na mão, PSG. Bora aceitar. Bom, aceitaram a proposta justa. Beleza, agora é só negociar o contrato do Sané. Obviamente ele quer ser crucial, não seria diferente, né? O cara chega como um dos melhores jogadores do mundo aqui no game, né? Aqui no nosso save. Vou oferecer contrato de 4 anos, sem multa recisória. E agora o salário. Ele ganha atualmente 290 mil euros. Ele não fez um pedido para mim, eu tenho que oferecer. Então, vamos lá. Vamos cobrir o salário dele para o PSG. Vamos oferecer 310 mil euros por semana, eu acho. Sané ficou feliz e ele veio para o pior time do FIFA, que atualmente não é o pior, né? É um dos melhores aqui. E, galerinha, Sanézinho anunciado, fazendo embaixadinhas aí com a camisa do Derry City. É a nova contratação. Esperamos muito dele aqui. Bom, agora vamos atrás do Arnold. Lembrando que o Arnold, ele tem aí a multa recisória de 117 milhões. Vamos oferecer a multa, porque provavelmente o Liverpool ia pedir até mais que o valor dele. Então, agora é só... Não é Liverpool, ele está no Tottenham. Porque eu estou acostumado com ele na vida real. E ele está no Liverpool na vida real. Mas, enfim, vamos fechar o contrato dele aqui. Bom, o Arnold, ao contrário do Sané, já fez o seu pedido. Ele quer só 110 mil euros, porém ele quer um valor de luvas. E também, após 25 partidas, 3 milhões e 100 mil. Está tudo bem para a gente, nossas finanças estão excelentes. Então, vamos contratá-lo. E como vocês podem ver, Alexander Arnold se junta a Sancho, Rashford, Sané e o De Ligt, que está lá atrás. Timão, mano. Bom, agora só falta o monstro, né, mano? Van Dijk. Talvez teremos que gastar aí entre 126 milhões. Vamos ver. Começar oferecendo, mano, 80 milhões de euros. Para ver. Vamos medir a febre do Liverpool. Ó, Klopp já quer 122 milhões. Tudo bem. 122. Vamos tentar só diminuir um pouquinho, tá? Só para dizer que a gente, né... Tipo assim, a gente quer negociar, não queremos perder dinheiro. 102 milhões. Ok, ele aceitou de boinhas. Show, vamos negociar o contrato. O Van Dijk já não pediu seu salário de cara aqui. Ele quer que eu ofereça. Ele ganha atualmente 240 mil euros. Vamos lá. Vamos cobrir o salário dele no Liverpool. Vamos oferecer aqui 270 mil euros. Será que Van Dijk aceitará? Tá aí, é uma proposta justa. Van Dijk é novo jogador do Dary City. Obviamente, teria que ter uma apresentação especial para esse monstro. Então, Van Dijk, por enquanto, com a camisa número 21. Bom, se você assistiu os episódios anteriores, você deve lembrar que eu contratava alguns jogadores na primeira janela e deixava depois para contratar na segunda janela o jogador que a gente estivesse precisando. A posição, na verdade. Mas dessa vez, eu já contratei o limite. Contratei os três já de cara, mano. Por quê? Porque a gente tem muito bons jogadores na reserva. Eu acho que a gente tem um elenco aí bom para aguentar a temporada inteirinha. E agora vamos arrumar. O Bayley tá machucado. Vai ficar três meses fora. Sané vira titular. Van Dijk, titular no lugar do Conaté. E por fim, Arnold, titular no lugar do Atal. O Conaté vira reserva imediato no lugar do Burda. O Bayley, por enquanto, vai ficar aqui porque ele está machucado nos não relacionados. E o Atal também, porque lateral direito dificilmente entra no jogo. Sei lá. Eu vou deixar ele na reserva da reserva. E esse é o novo time aí pronto para uma nova temporada onde ele vai disputar a Champions League. O time tá com over absurdo. E lembre-se que o David, desde quando chegou, jogou horrores em todas as temporadas. Fazendo, mano, fazendo muito gol. Tipo, o cara joga muita bola. E o detalhe importante é que ele só tem 23 anos e só tem 87 de over ainda. Mano, se você olhar para o nosso time titular, ele é o cara que tem menos over junto com o Paul Lopes, que é o goleiro. E também com o Renan Lodge, que é o nosso lateral esquerdo. O resto tem um over acima deles. E o David sempre imita, mano. É um absurdo esse cara. Por isso que eu falei para vocês, se você tá jogando modo carreira, contrata. Dá uma procuradinha no David aqui. Meio campo ofensivo canadense que o cara joga uma bola absurda. Bom, com a chegada do Van Dijk, ele vira o capitão do time. Tem experiência, é um grande zagueiro. Tem uma idade já, né, 31 anos. Geralmente, o capitão aí é um cara mais experiente. Então, cabe nele a faixa. Agora vamos arrumar as numerações. O Sané, como ele veio para ser titular, ele vai ganhar a camisa do Bayley, que é a 7. O Arnold vai ganhar a camisa número 2, que era do Atal. E o Van Dijk, vai ganhar a camisa número 3, se eu não me engano, ou 4. Vamos dar uma olhada. É 4. O Delete é a 3, o Canoté era a 4, agora é do Mito Van Dijk. E tá aqui, mano. Eu não tinha mostrado para vocês ainda, mas o baile vai ficar 3 meses fora. Eu falei que ele tava machucado, né? Então, por isso que a gente contratou o Sané. O baile vai ficar praticamente metade da temporada fora do time. Bom, agora que acertamos tudo certinho o time, vamos simular até janeiro de 2024, mano. Olha a temporada que a gente tá. Só para vocês terem uma ideia. E vamos ver se o time vai estar tudo direitinho e muito bem na Champions. Ah, deixa eu mostrar o grupo da Champions, quase esqueci. Bom, o nosso grupo da Champions é o grupo E. Estamos aí com Valencia, Clube, Bugado e Wang Boys. Cara, é um grupo bem tranquilo, hein? É um grupo pra gente se classificar aqui sem problemas. Agora sim, vamos até janeiro de 2024 e vamos dar aquela simuladinha. Bora! Chegamos em 28 de janeiro de 2024, amiguinhos. Vamos lá. Derry City na Premier League em primeirão. 73 pontos, tem 24 vitórias, um empate e nenhuma derrota. Tá melhor que o Flamengo, mano. 68 gols marcados, 13 tomados e tem um saldo positivo de 55. Aliás, parabéns a todos os flamenguistas que foram campeões aí da Libertadores no sábado. E ontem, campeones do Brasileirão, mano. Mano, algo mágico aconteceu porque... Que temporada absurda do Flamengo. Realmente, parabéns pra todos vocês, ok? FA Community Shoulder. Olha só, conquistamos um título aqui em cima do City. 2x0, mano. Importante demais, hein? Emirates Cup está ainda na rodada 4, porém o nosso time já foi embora daqui. Ah, aqui deu ruim pro nosso time. Não. Ah, tá. Está no replay aqui. O replay, no caso, a revanche. Não é que é revanche. Os times empataram na rodada 4, eles fazem mais um jogo pra ver quem vai passar de fase. O nosso time venceu, então já estamos classificados para outra rodada. Carabao Cup deve estar na semifinal. Já está na final. Estamos na final, mano. O time está na linha, hein? Rapaz, segura esse time aqui. Vamos enfrentar o Manchester United. O FA Super Cup. 4x0, Atlético Madrid em cima do Manchester. Meu Deus, mano. Que goleada. E na Champions League, estamos nas oitavas de finais. Primeira vez que o Derry City participa da Champions League. É importante registrar, então, mano. É a estreia deles em um campeonato tão importante. E na fase de grupo, eles tiveram 6 vitórias. 16 gols marcados e tomaram 4. Eu acho que foi a melhor campanha da primeira fase. Vamos dar uma olhada. O Barcelona também foi muito bem, porém tem 1 saldo de gol a menos. Olha só. Eles têm 11 e o Derry City tem 12. Então, o Derry City ainda teve a melhor campanha. Porém, o Real Madrid... Mano, o Real Madrid teve 6 vitórias. Nem um empate, nenhuma derrota. E os caras tiveram 13 de saldo positivo. Então, o Real Madrid teve a melhor campanha aí da Champions League. Absurdo. Inclusive, o Derry City vai enfrentar o Mônaco. O Real Madrid vai enfrentar o Lyon. E o Barcelona vai enfrentar o Leverkusen. Foram os melhores times da primeira fase aí. Vamos acompanhar pra ver o que vai acontecer. E chegou a hora de dar aquela olhadinha no time, né? Vamos ver aqui, mano. Olha só. Aparentemente, não tem nenhum jogador aí machucado. O Baile já voltou. Ou seja, já está disponível para o treinador utilizá-lo. E é isso aí, mano. Fiquei contente que nos últimos experimentos, nas últimas temporadas, sempre tinha um jogador machucado no time e eu tinha que acabar contratando alguém. Dessa vez, deu certo. Os caras estão 100% aqui de saúde. E olha só. Como eu sempre falo pra vocês. O mito de... Cara, eu tenho que fazer algum modo de carreira de jogador com esse homem aqui. Ele é maravilhoso. Novamente, artilheiro do time. Isso que estamos na metade da temporada. Ele tem 27 gols. E o detalhe é muito importante. Olha quantos jogos o nosso time já participou dessa temporada. 40. E a gente está praticamente na metade. 40 jogos. Mano, isso aqui não está com erro, não. Estou estranhando. É muito. Enfim, ele tem 27 gols e 9 assistências. Aí depois vem o Palacios. Tem aí 22 gols e 9 assistências. Mas o Sanézinho, Sancho e o Rashford, mano. Só tem 8 gols. O Rashford é meio que a decepção. Ele não rendeu. Não está rendendo bem de novo. É um atacante aí over 90, mano. Não sei. Não está legal. Já na parte de assistências. O Sancho é o líder. Sancho que já foi líder de assistência na última temporada. Vai imitando novamente aí com 11. E olha só, 93 de over, mano. Está jogando muita bola. Uma coisa muito importante que eu tinha esquecido de olhar. Os contratos. Tem vários jogadores aí. Mano, com 6 meses. Tipo assim, outro time pode vir aqui. Oferecer o contrato para ele. Porque só faltam 6 meses. E levar ele de graça. Sem pagar nada para a gente. E são jogadores importantíssimos. Vamos renovar todo mundo agora. Olha quanto que o Paulo Lopes quer ganhar, mano. Meu Deus do céu. Vou aceitar. É nóis. Vem para cá. Ó, o Burda a gente já perdeu ele, mano. Provavelmente ele já aceitou um contrato de outro time. Porque eu não consigo mais renovar. Me dei mal, hein. O Cabaco dá para renovar tranquilo. Ainda bem. Vamos renovar aqui. Não podemos perder as nossas reservas. Domingues, jogador importantíssimo, mano. Nossa, ainda bem que dá para renovar, cara. Jogador absurdo. Joga demais. Esse aqui não vamos renovar. O Williams também. Reserva importante. Vamos renovar com ele. E o Arp também não vai dar para renovar. Ele vai ficar mais 6 meses no time e vai embora. Demole, hein, mano. Devia ter olhado isso no início da temporada. Bom, eu falei para vocês que a gente não podia contratar mais jogadores, que a gente contratou 3. Mas como é o último episódio da série, vamos fazer o seguinte. Eu vou vender o Rashford e vou trazer outro atacante. É isso. Vamos atrás de nada mais, nada menos que Kylian Mbappé. Vamos ver se a gente consegue. Ele está no PSG ainda, mano. Olha só o valor dele. Ah, o time não venderá esse jogador. Ok. Que pena. Que pena. Vamos continuar com o Rashford. É o Destino falando. Continua com o Rashford. Vai que ele faça o gol da final da Champions se a gente chegar. Tudo bem, Destino. Vamos ficar com o Rashford. Já que o PSG não quer vender aí o Mbappé. Na verdade, é um bug do FIFA. Olha só. O jogador não está vendo, pois o time não tem gente suficiente nessa posição. Eu acredito que o PSG deve estar com aqueles jogadores limite. Numeração limite de elenco. Então, assim, não dá para contratar ninguém deles. Porque se eles perderem mais algum jogador, aí eles não vão ter reserva. E se algum jogador for expulso, tipo, o FIFA vai explodir, tá ligado? Não dá. O FIFA tem um limite de jogadores que você tem por elenco. E se não tiver aquele limite, se tiver menos, tipo, não dá. Tipo, fica travado ali, tá ligado? Tem que ter aqueles jogadores. E é isso que aconteceu com o PSG. Bom, então seguimos, mano. Vamos lá. O nosso sonho é a Champions. Se a gente ganhar a Premier League, vai ser muito bem-vinda. Porque nós não ganhamos na temporada passada. A gente ficou em segundo. Vamos até o final da temporada para ver se a gente consegue aí a sonhada Champions. Galera, final da temporada chegou. E olha só. Estou vendo aqui que a gente não chegou no final da Champions, mano. Não acredito. Ah, não. Vamos ver aqui. Pelo menos conquistamos a Premier League. 112 pontos sem nenhuma derrota. Campanha histórica, mano. Ah lá, Flamengo. 37 vitórias, 1 empate, 0 derrotas, mano. Como a gente começou, a gente terminou aqui. Só teve um empatezinho, mano. Começamos muito bem. E o time continuou voando. Fizeram 108 gols, só tomaram 15. Que campanha absurda. Emirates Cup, conseguimos? Conseguimos aí 3x0 do City. Mais um título. Então já tem três títulos. Premier, a FA e a Commonwealth Shield. Emirates Cup e agora a Carabao Cup. Nossa, 5x0, mano. Meu Deus. Ah, não acredito que a gente não conseguiu a Champions, mano. Quatro títulos aqui e agora a Champions League. Vamos ver quem foi campeão. O Manchester City. Não acredito, safado do City. Nosso rival. Temporada passada, isso fica a nossa frente. Gente, eles terminaram a gente nos pênaltis. Não acredito. Esse título era nosso, mano. Olha ali, vamos ver a nossa campanha. 6x0 no agregado no Monaco. Quarto de finais. Tiramos o Valencia, 5x3 no agregado. Semifinal, perdemos para o bendito do City, mano. Não acredito, velho. City campeão. Não é possível. Que zica, velho. E o campeão da UEFA Europa League foi o Milan. 2x1 no Sevilha. Bom, é o último episódio dessa série. Ela não vai continuar mais com o pior time do FIFA, ok? Eu falei para vocês. A gente jogou 6 temporadas. Saímos da última divisão. Chegamos aqui na primeira. Aí na primeira divisão, que foi o episódio passado, a gente conseguiu classificar para a Champions. E nesse episódio a gente bateu na trave na Champions, mas ganhamos a Premier. É isso, amigos. Vou sentir falta desse time. Vamos dar uma olhadinha quem foi o artilheiro. Como sempre, não foi o David dessa vez. Eu ia falar, como sempre, o David. O Sané. Excelente contratação. 37 gols. 64 partidas. 8 assistências. Mas o David é um monstro. 36 gols e 16 assistências. O Rashford decolou, mano. Ele estava com 8 gols. Olha quantos gols ele terminou. 32, cara. Palácio também muito bom jogador. Terminou com over 91, velho. Fez 31 gols na temporada. Líder de assistência. David e Palácio em segundo lugar, junto com o Sancho, que acabou machucado. Não é uma lesão séria. Vai ficar só 7 dias fora. Então, aqui acaba esse elenco sensacional do pior time do FIFA, mano. O time acabou com o Sané com 92. Rashford com over 90. Sancho 93. David 90. Domingues e Palácio 91. Dois argentinos aqui sensacionais, mano. Dá uma olhada no seu modo carreira para contratá-los também. O Renan Lodd com 88. Van Dijk, The Elite 91, 90. O Arnold com 89. Paul Lopes com 89. Na reserva, temos aqui o Williams, 86. Kluiver com 85. Almada com 88. Odiger com 86. Radu com 82. O Konaté com 87. Beltran terminou com over 83. O Paulinho com 81. Só Paulinho. O Camará 84. Kabá com 86. O Arp com 85. Finalmente começou a evoluir. O Baile com 90. E o Atal com 88. Olha o Atal, mano. Como evolui bastante. E o Burda com 84. Então tá aqui, galera. Esse time foi guerreiro. Saímos do nada. Conquistamos praticamente tudo. Faltou a Champions. Quem sabe no próximo experimento a gente consiga. Inclusive, já pode dar sugestão de experimento pra eu fazer pra vocês do tipo investindo. Eu acho que não vai ter mais uma série do tipo que a gente fez essa. Se você perdeu algum episódio, é só você clicar na playlist que eu vou deixar aqui em cima, tá? Tipo, vale muito a pena. Sério. Foi muito top, mano. Foi muito top mesmo. Eu curti muito. Não se esqueça que hoje temos mais um vídeo. E espero vocês lá. Deixa o likezinho. Tamo junto. Valeu. E tchau. Tchau.